A Universidade Lusófona assinalou 24 anos de vida. A data especial foi celebrada num dia da Universidade, realizada 23 de março. Um dia aberto ao debate, onde se discutiram as estratégias necessárias para manter o grupo lusófona na liderança do ensino superior privado e que desafios se impõem para o futuro. Reorganizar o corpo docente, certamente, privilegiando os mais qualificados, com mais horas de trabalho, certamente, mais espaços de trabalho, renovando o bom funcionamento dos secretariados pedagógicos, ou seja, dos secretariados que tratam de tudo o que deve ser feito fora de aulas e que fazem o verdadeiro reconhecimento público da Universidade. Fomentar parcerias que possam consolidar o que está feito, mas, sobretudo, abram novas frentes de atuação, tanto no domínio do ensino como no domínio da investigação. Fernanda Magalhães, professora catedrática na Universidade Lusófona, falou da situação do ensino superior no Brasil. Durante a oração de sapiência, oportunidades de cooperação académica entre Portugal e Brasil. O aparato do Estado não consegue dar resposta às necessidades de crescimento do país. Portanto, quem dá resposta à necessidade do país, de fato, são as universidades, as faculdades particulares. A par do Brasil, a América Latina apresenta uma oportunidade para a espação do grupo lusófona, porque existe uma dívida educacional que precisa de ser respondida. Não só em relação à África, que a lusófona já está presente, no Brasil, mas também em relação à América Latina. Acho que há um potencial aqui e há uma vontade, porque são países que têm, digamos, um grande dilema e uma dívida social. As nossas oportunidades grandes neste momento, mesmo em áreas de educação, e em áreas do nosso projeto educativo, estão nestes países. Que, aliás, precisam de nós, o que é curioso. Nós podemos ajudar. Depende de nós. Mas acho que nós, o nosso contributo maior, é apesar destas dificuldades, contribuarmos a fazer o melhor que podemos. E conscientes do bom trabalho que aqui se faz, com esperança e determinação, estou convencido que iremos vencer as dificuldades, guiados pelos valores, pelos objetivos e pela estratégia que adotámos e que a todos nos irmão. No dia da Universidade, houve também a entrega de diplomas, premiando-se vários alunos que foram distinguidos com medalhas. Quais dirias que foram os pontos positivos do teu percurso aqui na Universidade? Portanto, eles oferecem dúvida uma Universidade de Excelência, que leva-nos a dar o melhor de nós, a mostrarmos o nosso empenho todos os dias. Todos os dias acordamos com uma vontade enorme de viver a faculdade, pelo menos foi isso que eu senti. Os professores são todos bastante acessíveis, estão sempre disponíveis a ajudar e, mesmo após a licenciatura, mostram-nos sempre disponíveis e abertos a ajudarem-nos. Olá, professor. Muito boa tarde. Gostaria de me perguntar quais é que acha que são os pontos positivos deste 24º aniversário do dia da Universidade? É mostrar que a Universidade continua viva, com força, continuando a dar os seus diplomas e abrindo portas para o retorno destes jovens todos que concluíram hoje esta etapa da vida deles. Música 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 Tchau, tchau.